Um homem e um adolescente foram atingidos por tiros, né? Depois de tentar matar um rival. O fato foi registrado no bairro Esperança, em Patim. Quem explica esse caso pra gente é a Gisele. Me conta sobre isso, Gisele. Nico, de acordo com a polícia, a confusão foi entre um adolescente de 17 anos e um homem de 32 anos. A motivação teria sido porque este homem de 32 anos havia falado mal da mulher com quem o adolescente se relaciona. O adolescente, inconformado com essa situação, teria ido até a casa deste homem mais velho e efetuou disparos de arma de fogo. Esta vítima foi atingida por dois tiros e encaminhada a um hospital de Ipatinga. E neste momento que aconteceu esta confusão, esse tiroteio, o tio da vítima entrou no local e conseguiu desarmar o adolescente. Porém, a arma que o adolescente usava caiu. Esse tio pegou a arma e efetuou disparos de arma de fogo e um dos tiros atingiu também o adolescente. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento em Ipatinga e, depois de liberado, foi levado para a delegacia de polícia civil. O tio da vítima, o homem de 44 anos, ainda está sendo procurado pela polícia. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele. Obrigado.